Qual que deveria ser o salário ideal para morar no Brasil, trabalhar com infraestrutura de redes e ter uma boa qualidade de vida? É exatamente isso que nós vamos entender aqui nesse vídeo. O que você precisa colocar no bolso em 2024 para poder dizer que a sua vida é realmente uma vida de qualidade nesse ano, em 2024? Eu fiz uma pesquisa recentemente lá no meu Instagram, chamei a galera junto comigo e falei, pessoal, fala aqui para mim a cidade que você mora, quanto você ganha e qual a sua posição dentro do mercado de infraestrutura. E eu recebi mais de 90 pessoas me falando exatamente qual que era o salário de cada um deles. Eu compilei tudo isso, trouxe exatamente esses números aqui para você, para a gente conseguir comparar. O salário que você ganha hoje, será que é o salário ideal para a área? Será que o seu salário não está um pouco fora do mercado? Será que você deveria ganhar um pouco mais? Será que a empresa que você está trabalhando e a empresa que você quer continuar pelos próximos meses, anos, será que essa empresa está com um salário competitivo em relação ao mercado? Às vezes a gente começa a fazer comparações simplesmente do nosso achismo, sem olhar as referências de mercado. E referência de mercado é a melhor resposta para você entender se você merece ou não um aumento, dependendo das suas entregas, obviamente, mas principalmente comparativo com o que o mercado está pagando para aquela posição, para aquela pessoa com o seu perfil. Importante a gente começar aqui entendendo algo muito relevante. Quando a gente olha para a área de infraestrutura, nós temos posições que elas caminham em diferentes vertentes. Imagina aqui uma montanha, e nessa montanha você está saindo do alicerce dela e você quer conquistar aqui o topo dessa montanha. Então são várias layers, várias camadas que você vai subindo esses degraus ou você vai escalando essa montanha até você chegar aqui no topo que é o grande prêmio, que são os melhores salários, o cargo com mais senioridade, onde você vai ter realmente uma qualidade de vida cada vez melhor conforme você vai subindo essas próximas etapas. Só que quando a gente pensa isso, você tem que às vezes entender ou tirar da sua cabecinha que o mercado é voltado somente para uma área, somente para uma vertente, somente para uma empresa específica. Não, existem sim diversas oportunidades. Por isso que nessa montanha que a gente está escalando aqui, nessa montanha que você está vendo, a gente poderia passar por oportunidades que vão desde o cara que pode ser um analista de suporte, pode ser o cara que está aqui na base, um analista de suporte, pode ser um cara que vai ser um N1, pode ser um profissional que vai ser um estagiário, pode ser um profissional que vai ter um cargo mais generalista, olhando para esse alicerce. Só que quando a gente vai subindo dentro dessa nossa montanha, escalando novas etapas ali, ou novos saltos nós vamos dando, nós subimos de posição também, passando para posições como N2, passando para posição como N3, posição de suporte avançado, posição que exige mais um conhecimento de especialista do que um conhecimento de generalista. Isso tudo, obviamente, vai influenciar o salário que você recebe, vai influenciar quanto que você ganha para estar atendendo às necessidades daquela posição. Assim como quando o cara sobe mais um degrau e, de repente, ele vem aqui para uma posição de design, um cara que vai trabalhar como arquiteto de redes, um arquiteto de soluções, é um arquiteto que vai cuidar de elaboração de projetos, desenvolvimento de projetos de infraestrutura, entender as solicitações, organizações do cliente, trabalhar em cima disso. Ou até mesmo o cara que vai vir aqui como líder do time, o cara que vai ser o especialista técnico, mas que cuida de todo mundo que está debaixo dessa montanha. Percebe que conforme você vai subindo, você vai desenvolvendo. E o que tem que acompanhar essa sua subida? Tem que acompanhar a remuneração. Se a remuneração não está acompanhando essa subida, alguma coisa você não está fazendo corretamente. Que pode ser falta de especialização, pode ser falta de conhecimento de como o mercado está valorizando esse profissional, ou até mesmo de saber se posicionar bem nesse mercado. E é sobre isso que eu quero te mostrar aqui. Mostrar como que essa estrutura está em relação ao mercado para que você consiga fazer um comparativo. Então vamos lá, sem mais delongas, bora entender o que o pessoal deu de feedback para nós quando eles viram os salários dos analistas de infraestrutura, os analistas de redes em 2024. Vamos lá. Aqui eu trouxe, pessoal. Isso é uma foto, obviamente eu não vou abrir aqui o nome das pessoas, né? Para deixar em sigilo todo mundo que fez esse comentário ali, informando qual o salário que eles têm hoje. Mas entenda uma coisa. Percebe que aqui a gente tem uma foto de alguns deles, né? Eu não vou conseguir trazer todos porque são muitas pessoas, muitos feedbacks. Mas aqui a gente tem um comparativo legal para entendermos. Vamos começar aqui. São duas páginas desses salários, beleza? Depois você vai conseguir olhar com mais calma aí cada um deles, dar um zoom no vídeo e acompanhar realmente a jornada. Mas vamos começar nessa primeira página aqui entendendo o que nós temos. A gente tem aqui um primeiro cargo, 3.500, trabalhando com um administrador de redes júnior em São Paulo, capital. A gente já tem um cara mais agressivo aqui, 26 mil, trabalhando como network technical leader, como líder de infraestrutura em Porto Alegre, cara, trabalhando para uma empresa multinacional. Um salário bem legal e vocês estão vendo isso aqui, ó. Mercado. A galera que está posicionada no mercado ganhando essa faixa salarial. Lucas, só com o CCNA na mão eu consigo chegar nesses 26K? Não, impossível, cara. Você pode chegar com esses 26K até no CCNA? Pode, mas o conhecimento ele é muito além do CCNA. Agora, se você só tem o conhecimento desse CCNA e só a certificação do CCNA, não vai chegar. Se você tem só a certificação, mas você tem o conhecimento de um CCIA, sim, é totalmente possível. Não é somente o cara que tem a certificação que vai alcançar esse salário. Só que é muito mais difícil o cara que não tem a certificação receber até mesmo disputar uma oportunidade como essa, beleza? A gente tem um outro cara aqui, um outro cenário bem distinto, cara, N1, né? N1 é um cara júnior, está começando na área, R$2,800 trabalhando em São Paulo. Já um cara pleno aqui em Barueri ganhando R$4.500,00. Um analista de segurança pleno, R$8.000,00 em Curitiba. Um NOC N1 em São Paulo, R$2,800.00. Olha só como está parecido. Então a gente já entende que R$2,800,00 a R$3,500,00 trabalhando como N1 aqui em São Paulo, a gente já tem um salário médio de mercado, né? Seria um salário médio olhando para o cenário que a gente tem aqui. Vamos seguir aqui, ó. A gente tem R$6.000,00 um especialista em redes de SP sem o CCNA. Então o cara não tem nem a certificação. Se ele pelo menos parasse ali e falasse, cara, vou começar a estudar para o CCNA, vou fazer a certificação, com certeza ele já teria ali uma valorização maior nessa empresa que ele está trabalhando. Um cara júnior aqui, N2, R$4,400.00, olha como já mudou, né? O cara que estava como N1 e esse cara vindo com N2, ó. Esse aqui já está muito mais comparativo, né? Então está na média, R$4,400.00 e outro cara R$4,500.00. Um especialista em redes, Goiânia, R$7.000,00. A gente viu aqui um cara de segurança da informação também ganhando R$8.000,00. Está muito próximo ali os dois, né? Estagiário, suporte, R$800,00. Isso aqui nem considera, né, galera? Estagiário é muito relativo ali como que o cara vai estar posicionado no mercado. Analista de suporte de infra, 4K em Fortaleza, Ceará. Aqui a gente tem o mesmo cara, mandou duas vezes, ó. 1.8 técnico de redes, não mandou, mandou em Brasília, ó. Em Brasília está fora também esse salário, tá? Isso aqui vai depender do que ele faz. E se o cara for field, né, field, o cara de campo lá, beleza, pode ser que seja esse salário. Mas está completamente fora um cara que já tem um CCNA e vai estar atuando com uma posição de N1 ali, que a gente vai ver algo entre R$2,800,00 e R$3,500,00, beleza? Aqui a gente tem um N3, ó. N3, 12K em São Paulo. O cara já é CCNP em Core. Ele fez o CCNA e fez a primeira prova só do CCNP. 12K é um salário legal para N3, né? Aqui a gente também tem um SRE, ó, que é uma posição muito próxima à N3, também chegando em 15K. E olha só aqui, ó, o infrapleno, R$10.000,00, infrapleno. Você viu que o pleno que a gente tinha aqui, ó, a gente tinha um especialista ganhando R$7,00,00, um pleno aqui ganhando R$8,00, R$10.000,00. Se for pegar numa média ali, pô, R$9,00, R$8,00, R$500,00, cara, muito bom. Esse aqui, ó, analista pleno R$5,00, R$6,000,00 e esse aqui R$10,000,00, esse aqui R$8,000,00. Lucas, por que tanta diferença aqui, né? Um cara ganhando R$6,00,00 também é pleno e um cara ganhando R$10,00. Tá no conhecimento, tá na base. Se você for para o mercado tentar se posicionar como analista pleno sem ter nenhuma certificação, primeira coisa, menos empresas vão te chamar para entrevista. Se você tem menos empresas te chamando para entrevista, consequentemente, você tem menos oportunidades na sua frente, você vai aceitar as oportunidades que aparecerem. Por isso, galera, base sólida com certificação é o bicho. Tem que ter base sólida com certificação junto para que o mercado valorize o seu conhecimento. Se você não tem base sólida ou não tem certificação, você começa a ficar discrepante em relação ao mercado. Segue a metodologia que a gente passa aqui na Hack One, que o resultado ele vem e vem muito rápido, beleza? Ó, 5K, um cara analista de infraestrutura, não falou se é pleno, júnior ou sênior, né? Analista de redes, vou pegar aqui os caras aqui, ó. Analista de redes N2, 8K em Porto Alegre, né? A gente teve um outro cara ali em Porto Alegre falando aqui, cadê ele, né? Tinha um outro aqui em Porto Alegre também, mas já percebe, N2, aqui a gente tem um especialista que também tem um N2 em São Paulo. Cara, esse N2, 8K, está um pouco acima, viu? Está um pouco acima de mercado, fica quietinho aí na empresa, não dá trabalho para eles não, beleza? Aqui o cara já ganha 75 mil ano em Dublin, deve ser em euro isso daqui, né? Porque senão não dá nem para viver com 75 mil reais lá em Dublin. Um analista de infra sênior, São Paulo, 12 mil, muito parecido com esse N3 aqui, ó, 12K também, né? E para a gente dar sequência aqui, vamos só olhar mais alguns, ó. N2, 9.5, um sênior engenheiro na Polônia aqui, ó, 21 mil. Não dá para saber exatamente qual que é a moeda que ele está falando ali, né? Mas a gente tem aqui, ó, o sênior especialista em SP, não divulga o seu nome, não estamos divulgando não, tá? 17 mil, cara, 17 mil sênior SP. Vamos ver a próxima página aqui, o que a gente tem, galera? Só para ver se está muito parecido. Olha, a gente tem mais um pleno aqui, ó, ganhando 10K CLT. A gente tem mais um N1, 3.500, está se provando cada vez mais que N1 entre 2.800 e 3.500, está legal. Isso aqui já com CCNA na mão, tá? Vamos ver aqui, ó, esse aqui está agressivo, ó, 24K, consultor de cibersegurança em Brasília, né? Analista de suporte 2.900, deve ser N1 aqui também. Tem que olhar as certificações que esse cara tem. Aqui é o mesmo carinha que já tinha mandado lá para a gente de 1.8. Aqui, ó, analista de suporte Rio Grande do Sul também, 3.100. 3.5, ó, analista de helpdesk, ó, analista de helpdesk, correto, salário de mercado como N1. Ah, Lucas, e por que o cara fica na posição de N1? Olha só, galerinha, vamos ser bem real, aqui o cão ele manda na lata. A responsabilidade, ela é 100% sua. Se você não está evoluindo de N1 para N2, é simplesmente porque você não está correspondendo com o que o mercado precisa, né? Todos os recursos que você precisa para mover de N1 para N2, eu disponibilizo dentro da Hack 1. Todos os recursos que você precisa sair de N2 para N3, eu disponibilizo dentro da Hack 1. É só você embarcar, fazer a jornada, reexecutar todo o processo que a gente mostra ali e, porra, a sua carreira vai decolar muito. Agora, não é todo mundo que quer pagar o preço, né? O preço do sacrifício mesmo da sua dedicação. Analista de redes aqui, ó, PL, CCNA, 6 mil, cara, na capital de São Paulo, N2, N3, 16K, está agressivo aqui. Se for N3, está ok, tá? Se for N2, talvez ele é N3, só que não tem ninguém para fazer N2 lá, ele acaba fazendo N2 também, né? Arquitetura de redes, 17,5, salário de mercado, tá? Arquiteto de redes ganha acima de 15 mil, podendo chegar até 22, 24, 25, né? Se você for muito bom mesmo ali no mercado, beleza? Olha aqui, mais um pleno de redes ganhando 6,800. Consultor sênior, 28K remoto. Gostosinho esse salário aqui, hein? Trabalhar de casa, 28K todo mês caindo ali. Gostosinho, né? É fácil? Não é fácil conseguir uma posição como essa, mas é totalmente possível, tá? Salários agressivos assim que nem esse, galera, se está longe da sua realidade, aí você olha e fica, ah, não, não deve ser. Não, calma, garotinho, ó, é porque não está dentro da sua realidade. Então, foca na base primeiro, estrutura alicerce. Quando você ver aquilo acontecendo, você vai para o próximo passo, vai subindo a montanha devagarzinho, né? Aqui a gente tem mais um cara aqui, ó, júnior, 4K em Brasília, DF, né? Suporte técnico, 2,400. Tem que ver, se só for suporte técnico sem ter base nenhuma, o salário está ótimo, porque você não tem nada. Qual que é o seu backlog? É um puta generalista? Está ótimo. Agora, se você é um cara que já tem um conhecimento, pelo menos do CCNA, está pouco. Tem que ir para as cabeças lá para poder puxar. Consultor de TI, ó, faço meu salário mais ou menos 8 mil em Minas, né? Olha aqui, ó, analista de DTC3, 6,5 em Ribeirão, redes N2, 5 mil. Ó, generalista Severino, 3,100, está ótimo, tá? Generalista deveria ganhar menos, porque, pô, a fila é muito grande do generalista. Tem muita gente ali esperando. Então, a disputa, você está com todo mundo. Agora, se especializa para você poder ter diferença. N3, 13 mil em Brasília. E aqui, a gente tem infrapleno, 5,600 em Curitiba. Galera, isso daqui é uma ideia para vocês terem uma visão do mercado, conseguirem analisar essa visão junto com a posição que você tem hoje e olhar o seu salário de 2024. Será que ele está refletindo exatamente o que o mercado está pagando? Será que você está dentro da média de mercado? Ou será que você precisa se mexer o quanto antes para conseguir ter o conhecimento que o mercado pede, acelerar a sua carreira para que esse conhecimento seja o conhecimento de base sólida mesmo e estar pronto para esse tipo de oportunidade. Agora, se você já está nesse tipo de oportunidade, aí é continuar acelerando, continuar estudando, continuar se desenvolvendo para que elas cresçam, se desenvolvam cada vez mais. E o melhor de tudo, você não ficar assustado que aquela empresa, se um dia eles te desligarem, você está fora do mercado. Você tem que estar sempre alinhado com a necessidade do mercado para que você possa disputar boas oportunidades e estar sempre pronto para as mudanças que estão sempre acontecendo no mundo de infraestrutura. Fechou? Eu vou deixar na descrição aqui os links importantes. Vou deixar para você um link para você conseguir adquirir os livros da editora Hack One e justamente com leitura, acelerar a sua carreira ali, poder aprender um pouco mais sobre redes, cybersegurança, cloud computing. Pega aqui, vai na livraria da Hack One que a gente tem livros bem legais disponíveis lá para você. Tudo de autoria da editora Hack One. Vou deixar aqui também os consultores de carreira. Você que viu isso, cara, se empolgou com o salário, se empolgou com as oportunidades, vai lá, conversa com os nossos consultores de carreira que a gente pode ajudar você a tomar uma direção mais positiva na sua jornada e, consequentemente, ter salários como esses desenvolvendo a sua carreira, porque a galera que estuda, eles têm resultado. A galera que não estuda, infelizmente, você tem que viver celebrando o resultado dos outros. Estamos juntos? Eu vejo vocês no nosso próximo encontro, próxima terça-feira. Estou aqui de novo às 20 horas. Se você não é inscrito no canal, chegou até aqui, se inscreve no canal e deixe um comentário aqui para mim nesse vídeo falando qual é o salário ideal para poder viver no Brasil em 2024. Eu vejo vocês no nosso próximo encontro, terça-feira, às 20 horas. Comenta aqui que eu vou responder todo mundo. Tamo junto. Forte abraço. Fui. Vamos lá. Obrigado.